Restaurante Aroma Grill, a melhor opção de buffet a quilo e livre da cidade. Uma variedade de frutas, saladas, pratos quentes, peixes, grelhados e sobremesas. Gastronomia natural, vegetariana, fitness, num ambiente agradável e acolhedor. Espaço especial para eventos, atendendo até 220 pessoas. Horário de almoço estendido, das 11 da manhã às 15 horas. Estacionamento privativo. Restaurante Aroma Grill, Rua Sinembur 757, bairro de Lourdes, fone 3021-2706. Estacionamento privativo.